E já que estamos falando do frio aí que está se aproximando e a promessa nessa última semana de maio é que a temperatura seja abaixo de zero grau em algumas regiões e também geada em muitas regiões aqui do estado. Mas também lá no sudeste e até no centro-oeste o frio vai aparecer com bastante intensidade. Confira aí esse vídeo da Clima Tempo que fala um pouquinho, dá um panorama dessa última semana do tempo aqui no Rio Grande do Sul e também em outras regiões. Olá pessoal, eu vim passar um aviso dos meteorologistas da Clima Tempo para essa última semana de maio. Nós teremos a influência de uma grande massa de ar frio de origem polar que vai manter as temperaturas muito baixas por várias áreas do sul, sudeste, centro-oeste. Teremos temperaturas negativas, previsão de geada por várias áreas e é o que nós vamos acompanhar aqui nos mapas. Então como já mostra a legenda, essas áreas em azul são as áreas com risco de gear. Nessa segunda-feira nós já vamos amanhecer com temperaturas muito baixas, até negativas na região sul do país, então tem previsão de geada. Pode gear também no sul de Mato Grosso do Sul e nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, como é o caso de Campos do Jordão, Maria da Fé, região de Monte Verde. Então essas áreas também com amanhecer muito gelado. Durante a terça-feira não tem previsão de grandes mudanças, então ainda pode gear por várias áreas da região sul e também na Serra da Mantiqueira. A chance de geada diminui um pouco no sul de Mato Grosso do Sul. Só que na quarta-feira esse ar polar vai ter um reforço, então a chance de gear já é maior no centro-sul do país. Teremos temperaturas muito baixas, negativas novamente na região sul, então tem previsão de geada por todas essas áreas. Pode pegar também a região da Grande Curitiba, o sul de São Paulo, as regiões cafeiras de Minas Gerais. Não deve atingir os cafezais, mas tem essa possibilidade de geada no sul de Minas e em toda a Serra da Mantiqueira. Durante a quinta-feira esse ar polar ainda vai deixar as temperaturas baixas por várias áreas da região sul do país, também na Serra da Mantiqueira. E aí só na sexta-feira que as temperaturas começam a subir um pouquinho mais. Mas ainda assim vai ser um amanhecer bem frio, ainda tem a possibilidade de geada nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e também na região da Serra da Mantiqueira. Ao longo da semana nós vamos postando no site da Climatempo informações sobre a previsão e também sobre a geada que já aconteceu sobre essas regiões. Você pode acompanhar no nosso site climatempo.com.br. Até mais!